Arremesso com o Bruno, toque de cabeça na grande área, olha o Vinícius de bicicleta, que golaço! Um gol do Estanciano, Vinícius! Vibre a torcida do Canarinho do Piortinga, Vinícius, que golaço de bicicleta lá no ângulo do goleiro do Guarani de Porto da Folha, em câmera lenta para você, olha que pintura de gol! Nada pode fazer o goleiro do Guarani! Agora, Guarani 0, Estanciano 1 aqui no Caio Feitosa! 1x0 para a equipe do Estanciano, olha o Baratinha na cobrança, apitou o árbitro, Baratinha, cruzou na área, escolheu de cabeça, Bruno, pegou! Gol! Bruno, Bruno, Estanciano! Bruno, Bruno, Escolheu de cabeça lá no ângulo do goleiro do Guarani, que nada pode fazer! Estanciano, amplio marcador, aqui no estádio Caio Feitosa, em Porto da Folha! Estanciano mais próximo da decisão, Estanciano mais próximo da primeira divisão, com esse gol de Bruno e Camaralenta! Olha lá! O Bruno Escolheu de cabeça e mandou para o fundo do gol! Agora, Estanciano 2, Guarani 0! Exatamente! Muito bem! Sergipe, reporte, Guarani para a cobrança de falta! Olha a equipe do Guarani no último minuto! Gol! 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 Gol do Guarani! Fim de papo aqui no estádio Caio Feitosa, em Porto da Folha, quase 220 quilômetros de distância, entre a cidade e a distância. Olha, nossos parabéns a todos os Estancianos que torceram até aqui, claro que muitos não puderam vir para aqui, para Porto da Folha, mas com certeza ficou com o coração aí apertado até o afeto final do árbitro. E o Estanciano comemora agora, vibra, garotada, você tem que vibrar, é porque vocês trouxeram chuva, vocês trouxeram um resultado que projetou o canarinho do Peorriga para a grande final do campeonato. Está ali o presidente do Estanciano, o Araldo Júnior, seu filho, a esposa, a diretoria do Estanciano, comemorando a brilhante vitória da equipe do Estanciano aqui no estádio Caio Feitosa. Conseguiram bloquear a passagem do Guarani aí no segundo tempo e manter o resultado 2x0 até o final. Agradecer a Deus, né, velho, que não foi fácil até aqui, todo mundo sabe que foi dificuldade para chegar até a semifinal, e nós chegamos aqui e nós sabíamos que não ia ser um jogo fácil, né, porque a torcida deles é bastante apegada ao time, então nós soube lidar com essa pressão, conseguimos vir com o resultado já no primeiro tempo, já com 2x0, e no segundo tempo nós fizemos aquilo que todo time gosta de fazer, né, que é chutar a bola para fora, gritar com raça, com fé, que nós ia passar aquele sufoco que está no finalzinho, levamos o gol agora no finalzinho, né, mas Deus sabe de todas as coisas, é na dificuldade que a gente consegue. E feliz demais pelo acesso aí, ano que vem, Estanciano, na primeira divisão, graças a Deus. É, o gol de bicicleta aí, velho, foi, na hora que eu vi a bola sobrando para cima, eu falei, porque não pensei duas vezes, vou lançar a bike, vai aqui, a bola foi, eita, a bola foi, e deu certo, né, graças a Deus, fui abençoado por esse gol aí, e garantiu o placar de 1x0, depois a gente conseguiu fazer o segundo e conseguiu manter até o final. Doou bastante, todo mundo comprou essa briga aí, Estanciano, 5 anos na segunda divisão, a gente decidiu, desde o primeiro treino a gente se fechou, a gente decidiu que a gente ia botar esse time na primeira divisão, e graças a Deus, Deus coroou a gente com acesso, com a vitória hoje com acesso. Agora, vamos focar, né, para os jogos finais aí, as duas finais, que a gente tem pela frente, como você falou, já sabe o adversário, né, o Dorense, e a gente está bem focado aí, certo, a gente já conseguiu nosso primeiro objetivo, vamos buscar do nosso segundo objetivo aí. Um abraço para minha família, todo mundo que está acompanhando, minha namorada aí, Brenda, galera na torcida aí, galera do futebol aí também, galera torcendo muito pela gente, graças a Deus, o acesso é nosso, Estanciano na primeira divisão, e vamos buscar do título aí, tamo junto. Valeu, o que zéu, grande partida do Campeonato Sergipano, a grande decisão, termina por aqui a nossa transmissão, em nome de Guanabara, Ferreira Costa e Maratá Café, o melhor café que há. Alô, valeu, toda a equipe do Sergipe Repórter, Alain Nascimento, nossa fotógrafa, Fajad Solima, ao meu amigo Marcelo, lá da Colônia do Fundo 3, e claro, a toda a equipe, enfim, que completou 11 anos aí de muita informação, jornalismo e muito entretenimento de Sergipe. Um grande abraço, Sergipe Repórter e seu portal em alta velocidade. www.sergipereporter.com.br Notícia em alta velocidade.